50 quilômetros de extensão, com duas pistas em cada lado. Quatro túneis duplos com comprimento médio de 900 metros cada. Seis trevos, sete pontes duplas e 21 passagens em desnível. Esse é o contorno viário de Florianópolis. E com muito orgulho, a Arteres entrega para Santa Catarina. A maior obra de infraestrutura rodoviária recentemente implantada no Brasil. O contorno começa em Biguassu, passa por São José e chega em Palhoça. Até sua inauguração, o transporte de carga de longa distância que passa pela Grande Florianópolis dependia da BR-101, que faz a ligação do Mercosul e Rio Grande do Sul com os demais estados brasileiros, além da ligação com o Oeste através da BR-282. Uma parte do tráfego intenso usa Santa Catarina como rota de passagem, outra parte se dirige aos portos do nosso estado. A concentração de tráfego na BR-101 nem sempre foi um problema. Com o desenvolvimento da economia e o crescimento das cidades e da prota, virou. A conclusão do contorno viário é a solução que a região metropolitana de Florianópolis precisava. Exemplo de que a gente tem que sempre correr atrás de alternativas para garantir a evolução e o progresso da sociedade. E isso não é de hoje. A história das estradas tem vários exemplos disso. Alguns estudiosos apontam como primeira estrada brasileira o Caminho de Peabiru, que é do século XVI. Na verdade, um conjunto de trilhas que unia Santa Catarina aos Andes. Seu início? O lugar onde está a Palhoça. Por coincidência, por onde nosso contorno também passa. Em 1928, foi inaugurada a Rio Petrópolis, a primeira estrada asfaltada do Brasil. Em 1942, o país possuía só 1.300 quilômetros de rodovias pavimentadas. Em 1956, foi fabricado o primeiro caminhão no Brasil. Hoje, a frota é de 2 milhões de caminhões, que transportam 65% da carga nacional. Em tudo o que faz, a Arteres tem um compromisso indissociável com o meio ambiente e a saúde das pessoas. Daí, a busca da eficiência energética e a redução da emissão de poluentes, como o norte dessa obra. Para o usuário, o contorno oferece um ganho adicional, que não tem preço. Sabe qual é? O tempo. No horário de pico, o veículo que optar pelo contorno, ao invés de permanecer na BR-101, pode economizar mais da metade do tempo. Quanto vale poder entregar sua carga com mais agilidade e voltar para casa para estar com a sua família? Tempo para você fazer o que tem valor na vida é o que a Arteres proporciona com o contorno que abraça a grande Florianópolis. A construção do contorno começou a ser debatida há cerca de 20 anos, quando a BR-101 começou a dar sinais de saturação. No primeiro traçado, o contorno seria mais curto e seu projeto de engenharia bem mais simples e sem túneis. Mas as pessoas vêm em primeiro lugar. E identificamos no percurso original a aldeias indígenas, além de diversas residências construídas pelo crescimento das cidades. O traçado tinha que ser revisto. O contorno viário teve 1.179 áreas desapropriadas. E com isso, a Arteres atuou incessantemente para que houvesse o menor impacto social. Dessa forma, foi realizado um projeto, junto com a Justiça Federal, de conciliação para a desapropriação e liberação das áreas para a implantação das obras do contorno. Isso é governança de excelência. O respeito ao meio ambiente é também um dos pilares da Arteres. Sustentabilidade e meio ambiente são premissas fundamentais para a Arteres. Dessas premissas, vem o nosso respeito aos povos originários, o nosso cuidado com o patrimônio histórico e arqueológico e a busca na mitigação e compensação dos impactos ambientais causados pelas nossas obras. Fazer um novo traçado é quase o mesmo que começar tudo outra vez. Além do aumento de extensão, a versão atual também ganhou quatro túneis. Por causa do novo traçado, foram criados os três primeiros e o quarto túnel foi projetado a partir do licenciamento ambiental para a preservação da Mata Atlântica. Em 2014, as obras começaram no município de São José, local onde as licenças ambientais estavam disponíveis e o traçado definido. A partir de 2021, depois de todas as etapas terem sido concluídas, a construção ganhou velocidade. Como se vê, o caminho foi longo. Afinal, estamos falando de uma obra complexa e desafiadora. Um investimento de quase 4 bilhões de reais. Que, além de gerar empregos e renda, contribuiu com o pagamento de 185 milhões de reais em impostos sobre serviços distribuídos aos municípios da região. O projeto traz para Santa Catarina o que o mundo oferece de mais avançado em engenharia e tecnologia. Para o usuário, isso é sinônimo de fluidez, de uma travessia mais rápida e extremamente segura. O contorno não possui curvas acentuadas, nem subidas ou descidas íngremes. A pista é plana na maior parte. As faixas de rolamento são largas e ele tem apenas 6 acessos. Tudo contribuindo para a manutenção de uma velocidade média mais alta e constante. A comunicação segura, a conexão dos radares e túneis 100% monitorados são garantidos por um sistema de fibra ótica em toda a extensão da rodovia. As câmeras são controladas por inteligência artificial. Elas detectam imediatamente qualquer incidente, objeto ou animal na pista. Em caso de necessidade, viaturas de socorro são acionadas para o pronto atendimento. Foi desafiador e gratificante gerenciar um projeto dessa magnitude. Diversos fornecedores trabalhando simultaneamente, cada um com seu cronograma e todos sincronizados para atingirmos a entrega final. Enfrentamos diversos desafios até o momento da entrega da obra. O time de engenharia trabalhou arduamente para desenvolver soluções eficientes e que atendesse as necessidades da empresa, do órgão regulador e da população de Florianópolis. Antes da pavimentação, foi feito um trabalho de geotecnia para corrigir o solo da região, extremamente úmido e com baixa capacidade de suporte. O objetivo era evitar o risco de depressões na pista. Foram instalados drenos verticais a cada metro e meio, num total de 3 milhões de metros. Quando entrar no contorno, o usuário irá perceber que a pista não tem ondulações. Pista plana significa menos vibração, menos ruído e mais conforto. Fazer parte desse projeto e ver essa obra concluída é para nós da Nelvia motivo de muito orgulho. A Nelvia entrou no projeto do contorno em 2022, com o compromisso de fazer parte da implantação e toda a pavimentação. Foram mais de 300 mil toneladas de massa asfáltica e mais de 2 milhões de toneladas de material britado, produzidos e aplicados em 27 meses de obra. Investimos nos mais modernos equipamentos e técnicas de gestão existentes e instalação industrial própria. Mas o grande diferencial mesmo foi o comprometimento e o trabalho em equipe dos mais de 700 colaboradores da Nelvia. Trabalhamos por pessoas, com pessoas e para pessoas. Os túneis são um capítulo à parte e foram construídos em 3 anos. A construção foi feita em 6 etapas. Por razões de manutenção, o piso não é asfáltico, é de concreto, que tem uma durabilidade muito maior. São também 3 camadas de revestimento, 2 de proteção e 1 contra incêndio. Nós, da Terpa, trabalhamos 24 horas por dia com mais de mil pessoas em 16 frentes de serviço. Executar túneis em rocha e em solo é um desafio e tanto. Tomamos todos os cuidados para minimizar os impactos para a população e os impactos ambientais. Para isso, empregamos tecnologias consagradas internacionalmente, com ferramentas de ponta nas áreas de perfuração de rocha, detonação e aplicação de concreto. Tudo para garantir a segurança máxima das escavações. O resultado é o conjunto de túneis mais moderno e seguro do Brasil, inspirado em 3 túneis espanhóis que são referência na Europa. Monitorado por um sistema de sensores e câmeras que dão visibilidade sobre 100% do espaço, sem pontos cegos. Tudo controlado por um conjunto de softwares ligados a uma central. Para não ofuscar os olhos do usuário, a iluminação dos túneis varia conforme a luminosidade externa. Em caso de acidente, ela fica mais forte por razões de segurança. O sistema de ventilação elimina a fumaça na direção certa e no menor tempo possível. A energia elétrica, garantida por um conjunto de no-breaks e geradores, capazes de iluminar uma cidade de 20 mil habitantes. O investimento em tecnologia só nos túneis foi de 240 milhões de reais. Para garantir que o atendimento ao usuário saia como planejado, a Arteres desenvolveu um programa de treinamento constante dos funcionários. Os túneis do Contorno são de longe os mais modernos do Brasil, posso garantir. Tecnologia aqui não falta. Estamos no coração dos sistemas dos túneis, onde unimos modernos sistemas de automação, telecomunicações, energia e inteligência artificial. Pensando sempre no melhor atendimento ao usuário e da forma mais segura possível. Todos os pontos da rodovia serão inspecionados 24 horas por dia. Em caso de necessidade, os usuários podem fazer contato com nossa equipe ao longo do percurso para solicitar socorro mecânico, guinchos, ambulâncias. Estamos prontos para receber esta operação tão importante, levando fluidez e segurança para todos os nossos usuários. A entrega da obra não é o fim do nosso compromisso, mas sim o início. Tudo pensado para dar a você uma experiência de alta qualidade. Santa Catarina é um estado notável. Agronegócio, indústria, comércio, serviços, produção e infraestrutura que sustentam excelentes padrões econômicos e elevados indicadores sociais. A obra que a Arteres entrega é o estado da arte na infraestrutura, marcada por tecnologia de ponta reconhecida internacionalmente. Nossa contribuição para Santa Catarina progredir ainda mais. É um orgulho muito grande e uma honra entregar essa obra. Isso traz um orgulho enorme dessas pessoas e uma admiração porque se dedicou com tanta intensidade e carinho a esse empreendimento que os usuários usufruam muito do contorno de Florianópolis e vão em frente para os próximos desafios que são muitos aí pela frente, mantendo a nossa vida em movimento. O contorno é um projeto de números superlativos. Para executar uma obra capaz de receber quase 120 mil veículos nos dois sentidos, foram envolvidos mais de 20 mil trabalhadores. Dá mais de 30 milhões de horas trabalhadas. A área pavimentada tem 1 milhão e 100 mil metros quadrados. Daria para pavimentar 2.200 quadras poliesportivas. Foram 188 mil metros cúbicos de concreto, o mesmo que fazer uma estátua do Cristo Redentor em cada um dos 295 municípios catarinenses. Além disso, foram 1 milhão e 700 metros cúbicos de escavação de rochas e 1 milhão de viagens de caminhão. Em cada metro de asfalto, em cada tonelada de concreto, em cada pilar erguido, em cada viga fixada, em cada hora trabalhada. Em tudo isso, está a engenhosidade humana a serviço de um propósito. O contorno é uma obra feita por pessoas que amam o que fazem. Juntos, Arteres e você, temos o compromisso e a disposição para superar desafios que poderiam parecer intransponíveis. Contorno viário da grande Florianópolis. Um sonho que virou realidade. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri